Por que não descreves o raio da minha alma? Solilóquio da vontade, esquece o perímetro dentro do raio. Já solucionei todas as equações, Já vem de todas as tuas verdades. Sabes que ele é finito na barbatana, Com que retornas à superfície. O mil infinito, sou asterisco aristocrático. Palavra, por que que me abandonas tanto, Quando quero mostrar quem imagino que sou? Palavra, por que te escondes nas frases? Palavras, pelo menos. A falha do meu volume, A matemática das constantes, Construção que consta nas vaidades, Jogas que és transcende